Você não viu essa semana, os caras botaram um vídeo, inclusive até botei no meu Twitter, da mulher grávida, ela mostrando que tem um doutorado, não sei o que lá, e a mulher com 7 meses, o barriga na boca, e eu falo se você quiser, é na jante, meu irmão, é sem camisinha, 5 dólares, você não viu isso não? Não vi não. É, Cuba, bicho. Você sabe quanto ouro existe no mundo? Não, não dá pra saber ainda. Você não sabe nem quanto ouro foi minerado, nem existe debaixo da terra, não é isso? É, você sabe que é escasso, né? Eu sei que quando tinha o lastro, por exemplo, ele já era mentiroso, porque aí já não era real. Desde que eu nasci, tirando o período de 2002 a 2011, que o ouro se estuplicou, que teve o ETF do ouro, que é o processo que o Bitcoin tá passando agora, o ouro nunca ganhou do dólar com a inflação, dois anos seguidos. Só fez se fuder. Não entendeu o que eu tô dizendo? O ouro se estuplicou no período, tipo, o ouro agora tá praticamente no valor que ele tava em 2011, mesmo sem corrigir pela inflação nominal em dólar. O ouro tá sendo pesadamente demonetizado. Depois que saiu o ETF do Bitcoin, nem um dia o ETF de ouro foi positivo, perdeu dinheiro em todos. As pessoas que poupavam em ouro no passado, o ouro tá sendo demonetizado, ele tá deixando de ter propriedades, de ser reserva de valor por causa do Bitcoin. Quem tem ouro na Venezuela, consegue sair da Venezuela com ouro? Quem tinha ouro na Ucrânia, conseguia sair em Cuba, na Venezuela? Conheci um monte de gente que saiu com gerações de riqueza da Ucrânia, com 12 palavras na cabeça, com um cartão perfurado. Você conheceu gente que saiu de lá com Bitcoin? Conheci várias pessoas em Portugal, conheci uma galera que saiu com Bitcoin. Inclusive, antes da guerra, teve uma declaração obrigatória e a maioria dos políticos e um terço dos militares tinham Bitcoin. Porque o cara tava vendo que a porra ali é da merda, não é isso ou não? Tem isso no livro, inclusive no livro a gente tem citação de pessoas que foram à Venezuela, a reportagem mostrando que ouro na Venezuela custava metade que aqui. Se for fácil atravessar, você lá comprava metade e trazia, não é isso? É fácil? A Polícia Federal vai ou não vai, toda hora não tá dizendo que tomou 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares de alguém, porque sem origem. Como é que ele vai conseguir prova de origem de dólar na Venezuela, bicho? O cara tá fudido, perdeu a expressão, mas o cara tá saindo, fugindo, perdendo tudo. O cara da Polícia Federal ainda vai tomar uns 50, 100 mil dólares, que é tudo que a família tem, bicho. Toma tudo, né? Os caras tomam comida lá na alfândia. Não, o Polícia Federal do Brasil não é da Venezuela não, não é isso ou não? Sim, sim. Hein? Uhum. É, cara, você consegue proteger sua grana pra caralho, não sei, né? Mas tem os riscos, né? Teve um cara que perdeu grana pra caramba essa semana aí do Bitcoin. Quem? O cara roubou ele aí, milhão aí. Um cara foda do Bitcoin, sabe? Não, foi uma chiticóin, a gente tinha nada a ver com Bitcoin. Não tinha. Não é um cara foda, é um cara que geralmente diz o que é o contrário do que acontece, não é isso ou não? É um cara foda de marketing, não é isso ou não? É um verdadeiro sacana, não é isso ou não? É uma expressão verdadeira da palavra que enraba as pessoas, não é isso ou não? É um vendedor de curso. Ele é um vendedor de conteúdo e tal, um grande marketing, não é isso? Geralmente quem segue ele perde dinheiro e o cara fez isso, alegadamente, não sei se é verdade na notícia, buscando mexer com chiticóin. Estava mexendo com chiticóin e é porque é o seguinte, na internet, absolutamente seguro, é só aquilo que está offline, é o que é repetido 20 vezes por minuto no curso, não é isso ou não? E ele colocou uma carteira online para buscar, olha, um falso fork. Ele cometeu diversos erros que se tivesse gastado 300 contos, não é isso? No treinamento Bitcoin e Blackpill, teria economizado essa sodomizada, não é isso? O cara se expôs, não é isso? Você pode aprender com os erros dos outros, pagando 300 contos na Hotmart, não é isso? Bitcoin e Blackpill. Ou você pode aprender com a dor anal, não é isso? Ele preferiu aprender com a dor anal, não é isso? Como o do brother lá. Você prefere aprender com os erros dos outros ou o seu? Com os erros dos outros, não é isso? Alguém vai ter que ter a dor anal, não é isso? Eu prefiro que seja outro do que eu, não é isso? Hein? Sim. É, no caso dele, eu acho que ele até se promoveu aí, né? Mas se promoveu como otário? É, como otário. É. É o outro aí, né? Não, mas também não. Eu quero ir ao gênio, o mestre, ele vai me orientar, perdeu um milhão de reais. Foi roubado. O que ele vai me ensinar a ser roubado, hein? Não, ele já sabe onde ele errou, ele vai te ensinar a não cometer o mesmo erro. Isso, vai ser um outro erro depois, não é isso? Aí, antes do Bitcoin, você já pensava de cheio, já? Pensava em me matar. Quando eu identifiquei o que era juro negativo, o que era guerra ao dinheiro, que honestamente não existia chance em nenhum lugar do mundo, eu pensei firmemente em me matar. O Bitcoin me salvou financeiramente, me salvou fisicamente, eu estava doente com isso, e me salvou a minha alma. Eu hoje estou disposto a morrer tranquilamente, sabendo que existe um Deus e tal, e que o correto é entregar a ele toda a ansiedade, todo o medo, tudo, que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma, se eu morrer, eu venci. Você chegou a ter depressão mesmo. Depressão de achar que eu ia me matar, que eu não queria ter família, que eu não queria ter filho, que não valia a pena ser honesto, porque o juro negativo é a compreensão de que não importa o que você faça, você vai perder por ano, porque o aumento da base monetária é muito maior do que o retorno médio de qualquer coisa, honestamente. Então, na hora que você percebe que não existe mercado imobiliário viável num país onde não tem lei. Existe mercado imobiliário, você for abrir uma empresa, você vai descobrir que você tem um negócio super lucrativo, você vai abrir capital para desconhecido, você vai querer amigo político que agilize coisa para você, que agilize o empréstimo do BNDES. No país tem juros subsidiados? Se você não tem juros subsidiados, você não tem condição política e tem empresa aberta. O único motivo de existir empresa aberta é benefício privado de controle, é mamar o dinheiro do otário, não é isso? Do minoritário. Bolsa é um rinfo de rico, porra. Explode o valor por causa da explosão de liquidez e você vai passar a mamar no otário. Bolsa é perda fixa e o que eles chamam de renda fixa é perda variável. Se o aumento da base monetária é mais de 15%, tem alguma renda fixa que pague líquido mais de 15%, então você está perdendo dinheiro. E isso considerando que a riqueza do país aumentaria. Se aumentar 50% em real a riqueza agora, o Brasil ainda não volta ao que era em dólar em 2011, né? 2011, e o Brasil vai crescer ou diminuir nos próximos anos com a população envelhecendo? A gente vai aposentar? Você acha que a gente vai aposentar? Você acha que a gente vai aposentar? A gente vai aposentar? Eu pago pra aposentar, né? Tem mais gente da sua idade do que de 4 anos. Tem mais gente da minha idade do que de 4 anos. Quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? O problema é que isso não é negociável. O quê? Não é negociável. A aposentadoria privada é fraude? A aposentadoria privada é fraude por causa do juros negativo. A aposentadoria por capitalização é mentira. O dinheiro está perdendo valor lá, não é isso? E a aposentadoria, que não é por capitalização, de repartição, que é de solidariedade intergeracional com o ISS, é 5 vezes mais pirâmide. Porque não vai ter nem o número de pessoas da minha idade daqui a 20, 30 anos pra me sustentar. Um cara contribuindo vai sustentar 2, 3? Então não espere se você tiver menos do que 55, 60 anos. Não conte com a aposentadoria que você vai passar uma velhice miserável na sajeta. Investimento real é você ter educação real, habilidades úteis, uma família sólida e numerosa. Não é isso que é investimento? Hein? Bitcoin é poupança, é um hedge, é um seguro, não é isso? Às vezes talvez você nem precise ter Bitcoin. Se você tiver uma família sólida e numerosa de filhos capazes e dispostos a lhe sustentar, né? Se você tiver uns 3, Cristiano Ronaldo aí, nem precisa de Bitcoin, né? Não precisa. Que hora que você acha que vai colapsar assim da galera realmente não receber aposentadoria? Cuba colapsou? Já. Mas continua beleza ali, né? Não tem ninguém reclamando, não tem? Mas é reclamando pra caralho, né? Se fodeu, ué. Alguém tá reclamando ali? Todo mundo se fudendo, ué. Imagina aí, tem alguém reclamando na rua lá? Tem alguém postando alguma coisa contra o governo lá? Ah, não pode. Eu acho que em 20 anos o ambiente vai ser muito parecido com o de Cuba. Em 20 anos o Brasil vai ser mais velho que Cuba. O país mais velho das Américas hoje é Cuba. E com a criminalidade mais baixa que é a Flórida. Eu acho que o Brasil em 20 anos vai ser um excelente lugar de aposentar. Como Cuba é. Quem tem aposentadoria rende moeda forte. É um bom lugar, tá em Cuba? Clima bom, tudo baratinho, né? Isso recebe, pronto, pois é. Eu acho que o Brasil vai ser muito parecido com Cuba em 20, 30 anos. Como Cuba é hoje, eu acho que Cuba vai estar melhor do que a gente. Mas você acha que aposentado, cheio da grana, vai pra Cuba? Pedófilo, vai pra Cuba? Vai. Se arma lá ou não se arma? Hein? Véio da lancha. O cara que gosta de orgia com novinhas, ele se dá bem lá ou não dá? Hein? Você não viu essa semana? Os caras botaram um vídeo, inclusive até botei no meu Twitter. Da mulher grávida. Ela mostrando, eu tenho um doutorado, não sei o que lá. E a mulher com sete meses, barriga na boca. Eu falo, se você quiser, é na jante, meu irmão. É sem camisinha. Cinco dólares. Você não usa, não? De não. Cuba, bicho. O Estado Social é satânico. As primeiras experiências de Estado Social foram o México dos Cristeiros. Assista o filme lá dos Cristeiros, que morreu mais de um milhão de católicos. A perseguição aos católicos lá só terminou em 98, não é isso? E a República de Weimar, que a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição de filhos e netos para comer. Isso foi na Alemanha. Se não deu certo na Alemanha, vai dar certo no Brasil. Foi essa Constituição que Bolsonaro jurou lealdade eterna, não é isso? Mas depois que o cara entra nesse sistema aí, ele nunca mais, pô. Eu te falo que se a gente, hoje, eu sei, com o conhecimento que você tem, com, vamos falar, histórico e financeiro, o Brasil caminha para ser Cuba mesmo. Só que... Não, basta saber demografia. Não precisa saber mais nada. Não, eu quero saber... Quantos filhos sua avó teve? Quantos filhos sua mãe e sua tia teve? Quantos filhos você tem? Quantos filhos seu filho que a testa está com a curva de testa, não é isso ou não? É mentira? Basta saber demografia para você afirmar que o Brasil está fodido. Não precisa saber de instituição, de mais nada, não é isso ou não? Qual é o último prazo para eu sair? Do Brasil. Mas foi o que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer que você podia ficar aqui e se armar, não é isso? Eu não acabei de dizer que o Brasil vai ser um ótimo lugar para aposentar daqui a 20 anos. A criminalidade vem subindo ou caindo no Brasil. Desde tema só faz cair, não é isso? Inclusive o pessoal fala de Bolsonaro, mas quem... Inverteu a tendência foi Temer. Já caiu pra caramba. Temer fez o que? Porra nenhuma. O que fez diminuir a criminalidade não foi Bolsonaro nem Temer. Foi a demografia. A redução do número de pessoas na faixa da galera que entra no crime. Que é uma faixa muito específica de idade. Qualquer pessoa que tem experiência de delegacia e cadeia sabe que a mulher absoluta ali é adolescente e adulto jovem, não é isso? Sim. E, além disso, o segundo fator é monitoramento. Esses pics, essas coisas, está diminuindo a quantidade de dinheiro físico que as pessoas estão andando? Acabou já. Total. É isso. Nós estamos passando por um processo de demonetização de coisas físicas. Não é só o ouro que está perdendo valor, não. Um celular, antigamente, era uma coisa de alto valor, não é isso? Hoje em dia, o vagabundo, se não for um celular top, um iPhone, te dá a taba na cara e diz que você é vagabundo, como você tem uma merda dessa, não é isso ou não? Hein? É mentira o que eu estou falando? E agora, até o iPhone, os caras vão inventar coisa que fora de sua casa não pode mudar. Nem o iPhone o cara não vai poder roubar mais, não é isso? Não tem um negócio agora que você só pode mudar a senha a não sei quantos metros de sua casa, não é isso? Vai bloquear. Pois é. Não vai valer mais ano. Pois é. É, cara. A gente está passando por um processo pesado. Os imóveis, as ações, o ouro vai ser pesadamente demonetizado. O mundo físico está sendo demonetizado, hoje em dia, mais do que em qualquer época. O principal ativo é informação, não é isso? Informação não é físico. Informação, ele aumenta o valor quando é dividido. É por isso que você chega lá no YouTube, se você quiser ler o livro, tem de graça no L de Liberdade. Você bota lá, Bitcoin Red Pill. Tem ditado integral, não é isso? O livro está de graça, na moral, para o cara ouvir na hora que ele quiser, malhando, fazendo o que você quiser, não é? É porque eu ainda não vejo, assim, sabe, imóvel caindo. Você está vendo só construindo mais. Eu acredito nisso que você está falando. Eu não sei se vai ser... São Paulo a população aumentou, mas em Salvador a população já diminuiu 12% do topo. Eu fiz um trabalho de escola com o meu filho, isso me surpreendeu, eu te falei sobre isso. A população do Brasil não começou a diminuir ainda. Mas a demanda por imóveis comerciais no mundo está caindo 3% ao ano, fixo. Nos Estados Unidos, que a economia cresce, que é diferente daqui. Desde o ano 2000, a demanda comercial que é 3% ao ano. Hoje a gente precisa de mais ou menos universidades do que há 20 anos atrás. A gente precisa de menos. Escolas, mais ou menos escolas do que há 20 anos atrás. Menos. A gente precisa de mais ou menos espaço de escritório, tudo online. Sim. Vai ter mais ou menos loja física com tudo online. Menos. Tem um cara que foi o cara que concebeu o sistema de satélite comercial chamado Arthur C. Clark. Você já ouviu falar desse cara? Tem um vídeo, se você quiser, bote na internet aí, The City After Tomorrow. Ele disse que não sabe como é as cidades do amanhã. Isso ele fala na década de 50, 60. Mas ele tem certeza que a cidade do depois de amanhã é não existir cidades. Porque na hora que um cirurgião em Glasgow puder fazer uma cirurgia na Austrália, e na hora que alguém em Salvador puder ler uma imagem, um médico radiologista para o cara em Portugal, não existe mais motivo para existir cidades, que é um custo absurdo, não é isso? Tudo online. Você vai querer morar num lugar barato, maravilhoso, que você conhece os vizinhos e se sente seguro, ou numa capital dessa cheia de vagabundo, que você não sabe quem é ninguém? É, já está rolando isso. Eu estava falando com o Primo, ele está fazendo medicina no Paraguai, por exemplo. Não compensa fazer medicina no Brasil mais. Você paga 15 mil aqui, lá você paga 2 mil reais. Ah, mas não pode trabalhar no Brasil. Foda-se, cara. Pode, se ele fizer a revalida. Se ele fizer a revalida, É, se ele fizer a revalida, mas é difícil. Mas eu falo assim... Se ele não passar, é porque ele não aprendeu. Se ele não passar, é porque ele não aprendeu. Você acha que a revalida é mais fácil ou é mais difícil do que passar uma boa residência? Mais fácil. Muito mais fácil. Uma boa residência, o cara sai das universidades picas daqui e ainda tem que fazer cursinho, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Não. Muito difícil. Sim. É, mas no caso dele, por exemplo, ele pode trabalhar online ali. O problema... Tem gente no mundo inteiro. Desculpe interromper. O problema do revalida não é o seguinte, não é o fato do revalida ser feito. Fácil é o difícil. O problema é que se você fosse gastar energia para se preparar para uma prova dessa, você ia querer se preparar para o revalida, para ser médico num país que quase multiplicou por 5 o número de médicos em 20 anos, não é isso? Que vai dobrar o número de médicos a cada 7, 8 anos. Quando eu estava para entrar na faculdade, tinham 200 mil médicos no Brasil. Agora vai bater um milhão, né? E vai bater dois milhões antes do fim da década, né? Tipo assim, a quantidade de médicos no Brasil, porra... Bom, 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 tinham três faculdades de medicina quando eu fui fazer vestibular. Hoje em dia na Bahia tem mais de 20. Inclusive, as três que tinham, mais que triplicou o número de vagas, né? Tipo assim, vai explodir agora o número de médicos. Mas voltando, independente disso. É porque a gente pegou uma área realmente que foi um boom absurdo, não é isso? Sim. É isso. Mas, independente disso, vamos dizer que você tem um investimento de 50 a 100 mil reais, considerando o tempo, construir oportunidade e tal, para fazer o revalida. Ou é melhor gastar logo 200 mil e fazer os steps nos Estados Unidos? Quanto é o ganho médio de um médico nos Estados Unidos? Foi em 47 a última vez que você abriu uma universidade de medicina nos Estados Unidos, não é isso? Foi em 47, antes de nossos pais nascerem, não é isso? Hein? Eu não sabia. Pois é. É melhor fazer os steps ou fazer o revalida? Ainda tem mais fáceis, porra. Tem esquema de Nova Zelândia, Canadá, que é, porra, três vezes mais rápido que os steps americanos, não é isso? Os steps é para virar médico lá. Para virar médico lá. É isso. O cara do Paraguai, que tem condição de passar no revalida, é melhor se preparar para o revalida para os steps, que vai ganhar cinco ou seis vezes mais em média, viver em dólar e tal, porra toda, Canadá, mais fácil ainda, não é isso? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. Vai ter quem faça a revalida de Cuba, da porra toda, que às vezes tem pai, mãe, tem esquema certo aqui ou não? Você é filho de um Abdel Macid, um cara, não é isso aqui, que tem uma posição aqui, de um nível pitangui, você vai querer ser, ou não? Agora, fora esse cara que tem um peixe, é vantagem. Eu não digo que todo mundo vale a pena cair fora do Brasil. Se você for filho daquele cara lá do STJ, que o filho estava vestindo 10 milhões de reais com o nome do cara... Ah, tênis Nike de 30 mil dólares. Porra, aquele cara ali vale a pena para ele estar no Brasil ou não vale? Hein? Sim, a relógia tem um milhão ali. Isso, o relógio é de milhões de dólares. Acho que eram os 4 milhões na foto, só na foto, 4 milhões. E o cara mostrou ali mais um, mas é isso aí, os guri, os guri com roupa de 300 mil reais, né? E assim, uma semana depois, tira da internet. Não quer ninguém falando desse cara mais. Qual deputado pediu a CPI desse cara? Você não está curioso para saber quanto esse cara pagou o imposto de renda nos últimos 10 anos, não? Cadê quantos deputados da oposição abriram a CPI para a gente saber? Eu estou curioso, você não está curioso, não? Ministério Público Federal, quantos promotor pediu para abrir a oposição? É isso? Cadê? Ninguém, rapaz. Acabou a oposição. Acabou, meu irmão. Acabou o negócio de discussão política. Eu acho assim, o mais fantástico que você vê antigamente, você sempre teve alguém que era contra a política aqui, se fosse alguma parte menor ali, mas tinha alguém sempre brigando, batendo. Hoje é todo mundo calado. É pessoal. Obrigado.